Então é uma história real pra vocês aqui agora? Já saiu alguma... Zé, já saiu alguma vez de casa? Alguma vez de casa? Deus te deu um sinal pra tu voltar? E tu contou o rolê, não? Já? Várias vezes. Aonde você tava indo? Pra qual rolê você tava indo? Love Story. Love Story? E aí? Deu ruim? Mas é claro. A história real pra vocês. Fui fazer um show. Eu tava no Ceará. Começo do mês. Na casa da minha mãe. Fui fazer um show clandestino. Tudo pra dar errado, show clandestino com o Henrique Vidal. Outro amigo meu falido, lá do setão. Ó a merda. Juro que isso é real. Não contei isso pra ninguém ainda. Fazer um show clandestino. Show ruim. Lugar ruim. Cachê péssimo. Tudo pra dar merda. Cheguei no lugar do show. Tinha o palco, duas, dois falantes. E no fundo tinha palhaço, pipoca, cabudão doce. Costela fogo de chão. Tripaçada. Palco mesmo. Fizemos o show. Uma merda. Recebemos o cachê. Treze desconto. Treze desconto. Aí o Henrique falou, será? O senhor foi muito sua porra. Vamos pro hotel. Eu falei, não, porra. Estamos aqui. Vamos aproveitar a cidade. A cidade não tinha nada. Doze mil habitantes. Aproveitar o quê? Aí o outro local falou, não, bicho. Tem um barzinho aqui. Lá embaixo. Tem um espetinho. Bom com sua porra. Vamos no espetinho. Bom com sua porra. Eu falei, vamos no espetinho. Bom com sua porra. Ah, estamos aqui. Que se foda. Vamos torrar o trajetão. Entremos no carro. Cheguei no espetinho. Bom com sua porra. Lá está. O coronavírus nunca assustou ninguém lá, não. Pipocando de gente. Peguei no espetinho. Ruim com sua porra. Carne, sebo, pimentão, sebo, carne. Esquim, carioca, latão, quente. E o espeto gelado. Mas que se foda. Peguei um espetinho. Parará, parará. Chocado o bar. E estamos lá. Tomando querosene. O próprio local estava eu, Henrique Vidal e o próprio local. Tivemos o pessoal na praça. Uma galera jovem, reunida. Tivemos o espetinho na mão. Ele falou, será que está vendo a queda bem bonitinha? Lá no canto. Aí eu falei. Ele falou, então, é um travequinho. Falei, é nada. Ele falou, é um travequinho. É um travequinho da cidade. Falei, gente, mas daí meu habitante já chegou isso aqui pra você ver. Que pessoal evoluído da porra. Falei, eu digo mais. Se acha pra caceta. Falei, mas me... Acho que se acha o quê, rapaz? Eu falei, sim. Duvida que eu pego? Esquim, cariol quente na cabeça. Isso aí, isso aí. Ele falou, duvido. Falei, vamos apostar? Olha a merda. Trezentos contos. O dinheiro do cachê do show horrível. Ele falou, tem dez minutos. Vai. Quando eu aumentar? Peguei dois espetos. Vamos lá, aqui. Esquim. Tudo bem? Não, brincar. Você é daqui? Não, eu sou daqui não. Eu sou de fora. Começou a começar. E eu tinha dez minutos pra dar um selinho no trabalho. Dez minutos. Cinco minutos, eu tinha coisa desenrolando, nada. Não sei o quê. E aí o tempo foi comendo e eu precisava ganhar um tracetão. Só pra não perder, tá ligado? Falei, babai, babai, babai. Faltavam dois minutos. Eu falei, vamos dar uns beijos. E o trabalho aqui foi uma racinha. Eu falei, não. Eu trouxe respeito. Ela falou, não. Eu não sou assim. Eu falei, não. Só um beijinho. Ela falou, não. Eu vou ficar mal falado na cidade. Falei, tu, mal falada. Falei, moça. Mano. Broda, senhora. Porque assim, eu apostei 300 contos com aqueles dois trouxas ali. E aí, vou te dar um selinho. Vamos dar um selinho. E aí, eu te dou sem conta. Tu que é real? Uma broderagem. Ah, ele falou, não. Falei, porra, 200, só para não perder. Aí, ele falou, não. Falei, te dar uns 300, porra. Eu só não quero a perder. Ele falou, não. Falei, enfia a liga no cu. Voltei. Quando eu voltei, Henrique falou, será? Vamos para o hotel. Já deu por hoje, né? Eu falei, não, vamos para o hotel. Já deu, né? Eu falei, não. Onde é que tem um puteiro na porra dessa cidade? Aí, eu para o outro lugar. Ele falou, será? Tem um país que é muito longe e muito ruim. Eu falei, é esse que eu quero. Ele falou, será? Vamos para o hotel, foi dar medo. Eu falei, já deu medo? Eu levei fora de um trafé, caralho. Não vou sair dessa cidade sem não comer ninguém. Eu sou a porra de uma lenda, caralho. Que fuder. Que respeita. Liga o carro, tora o pau. Liguei, mandei 20 quilômetros. Achei duas luzes coloridas. E um cartaz escrito, a pipoca é grátis. Eu falei, é aqui que eu vou entrar nesse satanás. Entrei, cheguei no balcão, eu falei, o que você tem mais forte? Ela falou, farmácia. Eu falei, bota farmácia para nós. Farmácia, o que é? Um copo americano com tudo que tem no bairro e junta tudo aqui. Conhac, cibalena, rivotril, diazepam. E tal, eu virei dois copos no balcão. Apaguei. Isso era três e meia da manhã, senhoras e senhores. Eu voltei à vida, quatro horas. Deu meia hora de pano preto. Juro para vocês. Quando eu voltei à vida, eu estava nu. Nu. Lavando o banheiro da zona. Eu com o rodo esfregando. E a quenga jogando na água sanitária. Eu falei, o que aconteceu aqui, moça? Ela falou, você tirou a roupa para não sujar de água sanitária? Eu falei, não, como que eu vim parar no banheiro? Ela falou, não consegui ir lavar. Aí, eu saí para fora com o rodo e nu. Da Henrique Vidal. O próprio ator local lá com a gente. E uma quenga gordinha. A gordinha dando pirueta em cima do balcão. Virando um pirueta, sabe? E infeliz. Porque não entrava ninguém na zona, fazia dois meses. E ela, que alegria! Eu vou dar para tudo, vocês! E a gente começou a chamar ela de dar para vocês. Ela ficava, vou dar para vocês. Vou dar para vocês, dar para vocês, dar para vocês. Falei, cadê minha roupa? Aí, vi a vinha com a roupa. Comecei a vestir a roupa. E o Henrique disseram, vamos para casa. Vamos para o hotel. Tu já passou do limito. Amo nada. Chega o dono da zona para mim e fala, Ei, mano, vocês estão se divertindo para caralho. Não quer fechar o poteiro só de vocês? Falei, ô Henrique. O cara ofereceu para fechar o poteiro só para nós. O Henrique parou e falou, Senhora, só está nós. Uma porra dessa quente e vamos embora, caralho. E a gordinha, vai comer nós e vai dar para vocês. Falei, vamos todo mundo para o hotel. Você não quer ir para o hotel, Henrique? Será? Falei, vamos todo mundo para o hotel? Não, o que você quer? Todo mundo, vai, gordinha. Entra. Gordinha, vou dar para vocês. A magrela comigo. Senhor, senhor. Entramos no carro. Henrique dirigindo. Eu, atrás, o pronto local e a gordinha. Vou dar para vocês. A magrela vem para o carro. Eu falei, vá. O taseiro falou, Eu vou no seu colo, para o seu bebê chegar já. Leve no hotel. Tirou a calcinha. Eu falei, vá aqui. Eu falei, moça, é perigoso. Ela falou, vá aqui, gostoso. Eu vou gostar, Zé Bida. Eu vou gostoso. Leve no carro, porra. E o motorista ligou, Puto, Henrique. Puto. Que ele não bebe. Puto. Peguei uma BR. Dizendo, olha, senhoras e senhores. A 100 quilômetros por hora, nós num carro, na BR. 100 quilômetros por hora. A Keng está no meu colo, acenda um cigarro. Os vidros fechados. O motorista tem renite, alergia a cigarro. Apaga o cigarro. Ela não apaga o cigarro. Não apaga o cigarro. Apaga o cigarro. Não apaga o cigarro. Apaga o cigarro. A gordinha apaga o cigarro. Vou botar pra vocês. Apaga, não apaga. Eu baixei o vidro do carro pra jogar o cigarro pra fora. Quando eu fui jogar, voou a praça do cigarro no oi do motorista. O carro a 100 quilômetros por hora. O motorista. Puxou o feio de mão esse carro. Na BR. Só noite. E coisa seca e cana de açúcar. A puta que estava no meu colo, Ela foi com a cabeça no para-brisa. Ela entrou. Eu olhei pra trás. Estava tudo slow motion. A gordinha voando. Eu vi só os mocotó de porco passando assim. E ela gritava. Sabi! Da! Seis! O carro parou. A puta conseguiu arrancar, tirar a cabeça do vidro. Ela desceu. Ai, ai, minha cabeça. Ai, ai, ai. Eu tô me lembrando. Ai, ai, ai. Eu tô vendo a cena. Cinco horas, cinco horas. Cinco horas da manhã, no meio da BR. Mas parado. Todo mundo vê se tá tudo bem. A puta é a minha cabeça. Ela saiu tonta. Zureta. Tinha um canavial. Eu acho que ela teve que estar uma atriz bucraniana. Eu tenho certeza. Ela teve. Ai, ela saiu correndo no meio do canavial. Levando cana nos peitos. Juro. Acho que não sei o que aconteceu. Ai, todo mundo vê se tava todo mundo bem. Tô. E a gordinha, chateada. Fiz as contas. Falei. Tá faltando uma pessoa. Só escutei as canas. Perdei uma quenga. Senhor, senhor, liseu. Cinco e cacetada da manhã. Pai de família. Trabalhador. Trabalhador. Correndo atrás de quenga no canavial. Eu abri o canavial dos peitos. Vem aqui. Nós tínhamos que devolver as duas. Mesmo que uma não tivesse uma cabeça. Mas tinha que devolver. Eu andei assim uns 300 metros pra dentro do canavial. Não achei a quenga. Voltei. Tudo cheio de lama. E rasgado. Porque a folha da cana de açúcar. Ela rasga a gente. Ela corta a gente. Voltei. Cheguei. Tudo cheio de lama. E fedendo a água sintetária. Aí o Henrique falou. Será? Cadê a quenga? Eu falei. Perdeu. Acabou a minha carreira. Acabou a tua. Ela vai morrer no canavial. Bem pior que isso. A Fabrícia vai descobrir. Pior tudo é a Fabrícia descobrir. Vamos voltar. Nem que seja com a gordinha. E a gordinha. Mas eu não vou dar. Tem. Aí não. Depois de tudo isso. Inferno. Entra no carro. Entra no carro. Juro. Eu não estou inventando. Não preciso inventar. Eu andei. Entra no 500 metros. O canavial se abrindo. A quenga saindo do canavial. Nessa hora ela já tinha duas cabeças. Já era. Ela tinha duas cabeças. A pancada foi feira. Ela tinha um irmãozinho há meses aqui do lado. Ela era saindo cega de dentro do canavial. Ai, minha cabeça. Eu estou vendo a cena, sabe? Ai, eu falei. Vem aqui. Eu tenho um buscopan. Buscopan saiu pra que caralho, mano. Nessas horas. Peguei umas putas e levei pro cabaré. Deu um puta entrevendo pro cabaré. No caso do cara lá. Deixei-me uns 500 metros. Conto pela compara remédio. Entro no carro. O Henrique Vidal fala. Está feliz! Qual a merda que deu? Se essa mina morrer, nós estamos fodidos, será? Não, cara. Deixei dinheiro e buscopan. Vamos pôr. Até agora, sem parabéns e todos fodidos. Eu falei. Não, não, não. Ele falou. Será? É seis horas da manhã. Eu falei. Passa a peste do espetinho. Tudo começou lá. Se eu estou assim, é a culpa deles. Seis horas da manhã. Voltando. Passei na porra do espetinho. Rui de sua porra. Está o caba. Toma o espetinho. Fechando aquelas grades. Ah! Montou na bis. O Travequim na bis dentro. Travequim de esquema. Com o caba do espetinho. Aí eu disse no carro. Eu falei. Oh! Fela da puta! Eu já vou. Eu respeitei. Eu fui querendo. No começo eu respeitei. Eu fui respeitoso. Tentei namorar. Não quis. Oh, filha da puta! O Travequim falou. O quê? Eu falei. O quê? O quê? Está vendo aqui? Eu tudo cheio de lama. O carro sem para-brisa. Cedei na água sanitária. Perdi manteiga. A culpa disso é sua. Seu bosta! Puta! O Travequim, quando eu falei isso, o Travequim. Falei. A culpa é sua. Se tivesse me dado um beijo, não te dar essa merda toda. Um serinho só. Um serinho só. Daí ele falou. Quer um serinho agora? Falei. Vamos para o hotel? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti